...errado no latim era IESO, tá? Aquilo que tá na cruz, I... IAURUSHUA, MORRIU, YAURUDIN Peraí, tem que falar com calma, é I... É Y... Y... A-O... A-O... Não, mas o que tá escrito? Não, ali é IAURU... É, IAURU... É, IAURU... É uma interpolação da igreja romana Ok, mas o que é que tá escrito? Tem escrito ali, eu vou dizer no hebraico e traduzir pra você, tá? IAURUSHUA, MORRIU, YAURUDIN Significa IAURUSHUA, REI DO YAURUDIN Do povo de YAURUDIN Jesus... É, que botaram pra Jesus, rei de um judeu Que não tem nada a ver... Não tem nada a ver isso aí Isso aí é uma invenção e uma interpolação Que está sendo cada vez mais levada ao conhecimento do povo Numa grande mentira Porque se você estudar, você parar Pra... Olha, com uma semana Se uma pessoa tiver um contato com a palavra, com a origem Com uma semana ele vai ver e vai testificar e vai dizer Que o nome é inditado Então, o que dizem aqui? Jesus Cristo, rei de judeus, é balela Não, é balela É IAURUXUA, rei... É conversa pra boi dormir aqui Não, é porque a palavra judeu não tem o nome do pai Que é o tetagrama E não tem o significado de povo Certo Deus não é nome próprio, é um título Isso Como o senhor também não é nome próprio, é um título Isso Aonde está na escritura a palavra senhor com maiúsculo Ali é o nome do eterno que está oculto pra os povos Sempre foi Tá entendendo? Quando eu digo no nome de Aldo Vilela Eu estou dizendo o nome da personalidade Quando eu digo no nome do senhor, eu não estou dizendo o nome de ninguém É verdade Manda mais senhor, me abençoa senhor Que senhor é baal Senhor é baal, é isso aqui Agora os caras, esses caras pegam o nome de senhor Não, está fora, está morto Olha aqui quem é senhor Vou botar aí pra mostrar, bem claro Aqui ó No hebraico a palavra título senhor Refere-se a tradução do nome baal O ídolo adorado pelos cananeus lá em Canaã Era o filho de El E também o ídolo Bel, adorado pelos babilônicos E o ídolo Adonis, da fertilidade masculina, também babilônico Onde originou a palavra hebraica do aramaico Adonai Que significa meu senhor Então é uma blasfêmia muito grande No grego ó, a palavra senhor significa Kyrios Kyrios Que quer dizer senhor E era adorado o Kyrios de Roma, o imperador Nero E era adorado o Hélio, o ídolo Sol Era o Kyrios de Roma Da Grécia, de Roma E no latim a palavra senhor refere-se a isso aqui Isso aqui é muito importante pras pessoas que nos assistem agora Senhor, no latim Sen significa seis, confere É o masculino de Sena Or significa repetições no latim Também deriva do ídolo Oris Que era o ídolo adorado pelos egípcios Exemplo Senhor significa de seis em seis em seis Todo mundo conhece que meia, meia, meia é o nome da bêbrica É a pesta-fera Então senhor é um título blasfêmico e não se pode falar o nome do eterno usando essa palavra maldita Então quando eu digo senhor Jesus eu estou dizendo a pesta-fera é Jesus Não, você está dizendo dois ídolos nos nomes O ídolo Baal e o ídolo Esos em Jesus É complicado Vamos para o intervalo Luiz? A gente volta daqui a pouquinho conversando com o pesquisador bíblico Luiz Cláudio Já já a gente volta Com o nosso Luiz Cláudio que é pesquisador bíblico Eu vou colocando a bíblia aqui E ele é estudioso do hebraico né Estão vendo aí né É lógico que são Vai aparecer alguém para lhe contestar Você sabe disso Eu já fiz várias reuniões mas eles não tem como Quando você aparece aqui o povo vira-se no satanás Tem pastor que fica arretado aqui Porque eles não tem conhecimento Pode se preparar que vai ter muito pastor ligando para cá Para vir com isso aí Então quer dizer que o nome senhor significa a besta fera É o meia 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 Mas por que que a besta fera é meia meia meia? É porque veja bem Essa é a síntese Anota aí para jogar no bicho Meia 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 o que? É Eu não sei Eu não sei qual é Tem alguém que joga no bicho aí? Qual é prego? Meia 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 meia? Eu não sei Eu não sei Sabe? Eu sei que olha Senhor veja bem O título meia O número meia 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 Refere-se Aquele que vai blasfemar o nome santo Com aqueles que estão Que morreram já E aguardam o toque do chocolate Por conta das repetições Exatamente Então o senhor é totalmente blasfêmico Se eu chamo eterno, soberano, altíssimo Eu estou dizendo o título correto Mas ainda não estou dizendo o nome dele Quando eu digo yao ruul Eu estou dizendo yao ru eterno Olha aí Quando eu digo yao ruul hin Eu estou dizendo yao ru altíssimo, soberano Isso é complicado, viu? É nada Aqui Pronto A palavra messias Nomes inventados Que eu tenho certeza que chegaram aqui pessoas Que é messias? Messias é a invenção? Não, messias é o título traduzido para o português corretíssimo Mas o messias é o que? E não o Cristo É o Manuel? É o Messias é o que? É o Manuul É o Manuul, né? E não é o Manuul É o pai de Baal É o Manuul, então é o Messias É, é, é Emmanuel significa o que? O eterno, supremo está conosco Do hebraico não é machia Que seria Cristo É merru shihai Que significa messias Vamos lá, mostra Hebraico A palavra, pronto Nomes inventados para o messias A palavra yeshua Yashua Yoshua Todas essas palavras são blasfêmias e pagãs Porque yez Yaz, yoz Em dicionário hebraico caldeu Refere-se a um bode A um animal bode Escuta bem Esse bode é amaldiçoado Essa desgraça Não, isso eu estou dizendo a você dentro das origens, né? Eu não vou mais comer carne de bode Suas significações, veja bem A palavra yeshua Yashua Yoshua Significa o bode salvo E o bode não vai salvar ninguém Vai, nada Tá? Então veja bem Implica na idade do bronze Aquilo que eu falei anteriormente Pelos povos arcadianos e sumerianos Ao norte de Al-Chorú Que é o nome verdadeiro de Israel Um ídolo que tinha o nome de E Que refere-se a um bode No grego Opa A palavra do Messias O nome do Messias é Iossous Iossous Também é blasfêmi pagã Porque deriva do ídolo Apolo Adorado pelos gregos Como salvador e de cura Também o ídolo feminino Chamado Iu Que era também um demônio Adorado pelos gregos E os tradutores depois Colocar Ié Ficou Iessous Mas é Iossous Então veja a blasfêmia No latim A palavra Iesos Também é blasfêmi pagã Deriva do ídolo Iesos Que era adorado Tanto por gregos Como romanos Este ídolo é gaulês Figura de um homem sentado Num trono Com serpentes enroladas Nos braços Segurando cabeça de carneiro Onde originou o nome em português Jesus pelo tradutor E eu vou mostrar aqui agora a você Esse Iesos Entendeu? Esse Iesos Tá? Que é esse aqui Pra comprovar isso aí Já que você chegou já aí No nome Olha aqui A gente aqui Segura aqui Aqui tá solto Essa porque eu colei Aqui ó Origem pagã do nome Iesos Tem até livro e tudo Aqui ó Na enciclopédia Bloch H de mitologia Deuses de todos os tempos Tá vendo? A história do redentor Krishna Ieso Krishna Tá vendo? Tô vendo Tá certo? Ele era o que ó Era um ídolo Veja bem Durante Bota um pouquinho mais pra cá Isso Obrigado A humanidade Veja bem Roma Ele diz aqui ó Esos O maior deus mitológico dos céus Aparece segurando nas mãos Que é esse aqui Cabeça de carneiro Entendeu? E enrolado com serpente É esse ídolo aqui Se botar o J aqui Fica Jesus O tradutor usou Iesos E depois em 1611 trocou o I pelo J E no J não existe E quando fala Hare Krishna Hare Krishna já é a coisa com o hinduísmo Olha, outra coisa muito importante amado O significado de salvação no nome do Messias é Shua Quando eu digo Yahu Shua Eu estou dizendo Yahu salva Salva é Shua Mas Luís me diga uma coisa Pois não Não é um negócio complicado hoje Não Não entenda Deixa eu lhe fazer a pergunta Não é complicado hoje pra gente Qualquer coisa eu digo Ai meu Jesus Jesus Olha, é uma questão de tradição Daí pra dizer Yahu Shua, né? Yahu Shua Ai meu Yahu Shua Ai Yahu Shua Como é que isso tem que ser dito nas escolas Isso tem que ser uma A igreja católica tem que ir, né? Não, veja bem Não é igreja católica A verdade no coração do homem Porque o Messias não extinguiu nenhuma igreja Porque é estranho Você imagina Tá no mundo Meu Yahu Shua Me perdoe Veja só Não Você tá falando diretamente com ele Mas as pessoas não tem a cultura disso Ah Vamos ver Você tá falando de tradição De costume O Messias deu uma palavra aqui No capítulo 15 de Yaman Yahu Que é Mateus No versículo 6 Ele diz aqui Quer que eu leia? E assim validaram Você pode botar assim pra eles verem Aqui tá escrito É aqui ó É bom Aqui é o capítulo 15 De Mateus, né? Que é Mane Yahu Versículo 6 e 9 Ó E assim validaste a palavra do Altíssimo e não Deus Por causa da vossa tradição Aí eles chamam os escribas de hipócritas Olha aí, veja bem Bem profetizou Yosh Yahu Que é o Isaías, né? A vosso respeito dizendo Este povo honra-me com os lábios Mas o vosso coração está longe de mim E em vão-me adoram seguindo preceitos de homens Isso aí ele está se referindo a costume A cultura e a tradição deles Que não queriam falar o nome do pai Então eu não posso de maneira E nenhuma pessoa que tem um coração aberto Pra aprender e saber a origem Continuar na adoração Porque eu passei 15 anos Dando glórias e dizendo que Jesus salve Que Jesus é o Messias E nunca foi Mas você hoje Você se disse Você é agnóstico Você é católico e apóstico Não, não Eu sou isso aqui Eu sou um remanescente Aqui O que é um remanescente? Remanescente nas escrituras Exatamente No chamado pai dos burros Que é o dicionário Ele de um remanescente Significa resíduo Que restou sobrevivendo Nas escrituras No livro de Arim e Al Que é Jeremia 6,9 E assim Al-Rotis e Vuli Al Que é Al-Rotis e Vuli Al Que é Al-Rotis comandante dos exércitos Diligentemente se rebuscarão Os resíduos de Al-Sauruque e Israel Os redis é um remanescente Cozóquiuque e Ezequiel 6,8 Diz Mas deixarei um resto Porquanto algum de vós Escaparei a espada entre as nações Quando for desespalhado pelas terras Isso é remanescente Agora vai o principal Livro de Romanos Capítulo 9, versículo 27 Mas relativamente A Yol-Sauruque e Israel Ele clama a Yosheal e Isaías Ainda que o número dos filhos de Yol-Sauru Seja com Maria do Mal O remanescente é que será salvo No mesmo livro de Romanos Capítulo 11, versículo 5 Diz Assim pois também agora No tempo de hoje Sobrevive um remanescente Segundo a eleição do seu favor imerecido A escritura não existe A palavra católico Evangelico, protestante Espírita, cabalista Não existe nada disso A palavra é remanescente Muito bem Tanto no Antigo Testamento Como no Novo Testamento Luiz, olha O tempo passou rapidamente O assunto muito bom E eu quero agradecer A sua participação aqui No nosso encontro Vamos marcar para que você venha Aqui outro dia Para que você venha